No Palácio do Planalto, o ministro-chefe da Casa Civil, Aloysio Mercadante, também falou sobre a repercussão do pronunciamento da presidenta Dilma Rousseff. O ministro-chefe da Casa Civil, Aloysio Mercadante, afirmou que toda manifestação pacífica é um direito do cidadão, mas que é preciso construir uma cultura de tolerância, diálogo e respeito. Toda manifestação que é pacífica, o protesto, é um direito do cidadão se manifestar, discordar do governo, expressar suas opiniões. Portanto, nós nascemos lutando pela democracia, nascemos nas ruas e reconhecemos plenamente o direito de manifestação. Agora, o que que preocupa? É que nós tivemos uma eleição bastante polarizada, uma eleição que teve momentos de radicalização e nós precisamos construir uma cultura de tolerância, de diálogo, de respeito. É isso que ajuda a construir uma agenda de convergência, que é fundamental para o país poder, construindo essa convergência, superar as dificuldades conjunturais o mais rápido possível e poder assegurar não só a estabilidade econômica, a estabilidade das instituições, mas a recuperação do crescimento econômico. O ministro Aloysio Mercadante também falou sobre as medidas de ajuste fiscal apresentadas pelo governo. Ele disse que é importante que o Brasil faça o dever de casa para manter o grau de investimento e atrair recursos do exterior para as parcerias público-privadas, que, segundo ele, são fundamentais para ampliação de investimentos em rodovias, portos, aeroportos e no setor elétrico. Mercadante também defendeu a correção de distorções na concessão de alguns benefícios trabalhistas e previdenciários. Nós analisamos 134 países e o Brasil está fora da curva, há uma distorção. Nós precisamos corrigir, não é? Por exemplo, é um caso concreto lá da Previdência Social, uma senhora, 78 anos, casou com um jovem de 21 anos. Não há o que se discutir sobre essas pessoas, tem direito a casar quando quiser, com equidade, que achar oportuno. Ela morre logo em seguida e o jovem terá o resto da vida uma pensão. Se você pagar um mês pelo teto, o seu cônjuge recebe pelo resto da vida uma pensão. É uma distorção que não existe em 134 países que nós analisamos. Nós estamos colocando lá dois anos de casamento, no mínimo, para poder ter o direito e algumas outras condicionantes.